Olá, estamos de volta aqui ao curso de como montar essa marcenaria com 5 mil reais e a moto acabou de passar só para atrapalhar o início de vídeo. Mas tudo bem, vou continuar daqui mesmo e não vou cortar. Quem sabe o que faz a vida? Uma piada bosta. Enfim, galera, vamos parar de perder tempo, afinal, nós estamos aqui para estudar. Enfim, galera, vamos falar um pouco aqui de lucro e matemática do lucro, tá bom? Bom, isso é sim o mais importante, né? Obviamente estamos aqui para ganhar dinheiro. Sendo assim, entenda que essa aula vai te dar uma luz, mas é a matemática dessa aula que você tem que entender. Por quê? O básico do básico da venda, ou então da construção de um produto, é o seguinte. Eu tenho um valor X para investir e eu quero que esse valor dê X porcentagem de lucro. Ou seja, eu tenho que vender o que eu construí, em cima do que eu vendi, eu tenho que ter um lucro. Ó, tá? Isso está óbvio, eu acho que isso todo mundo sabe fazer, né? Se eu gastei 10, eu vendo por 20, ganho 10, tá bom? Espero que todo mundo, a partir dessa premissa, todo mundo entenda que isso é o correto. Porém, num mercado industrial, a coisa funciona um pouco diferente, na verdade não, muito diferente. Por quê? Porque além de você ter o custo do material, que é o mais simples de ser calculado, você tem o custo industrial por trás de todo esse produto, né? Ou seja, é o custo pessoal, é o custo de impostos, que a gente sabe que no Brasil a gente trabalha 6 meses somente para pagar imposto, né? É o custo com transporte, é o custo com a operação Fabril ali, daquela empresa, né? Tem o custo, obviamente, de taxas de banco, tem o custo de empréstimos para fazer essa empresa funcionar. Ou seja, o custeio dessa máquina é muito maior do que somente pensar nesse material. O material é ali 30% do custo, o resto, meu amigo, é custos excessivos. Na nossa marcenaria de 5 mil reais, obviamente, a gente não vai ter todos esses custos. Espero em Deus que tenhamos no futuro, né? Porque quanto mais crescer, mais lucros temos, mais lucros temos, e assim, maior ficamos e ganhamos mais uma grana. Maravilha? Bom, mas como é feito o cálculo na empresa, uma empresa grande, mais ou menos, como funciona o cálculo básico, tá? Ou seja, para você vender um produto e ter um lucro real que bata todos esses custos que eu falei de uma empresa Fabril, você tem que pegar o valor agregado do custo para construir esse produto, para construir essa matéria-prima que vai sair daquele pensamento teórico que você fez para montar o produto, temos que pegar esse valor e multiplicar por 3. Exatamente! Temos que multiplicar por 3. Ou seja, o seu valor agregado no produto vai ser 3 vezes o valor do custo, porque isso é importante para quem está começando uma mercenaria. Você está na sua casa projetando, você está gastando o seu tempo, você está gastando a sua luz, você está gastando o seu material, você está gastando as suas ferramentas. Como que você quantifica todo esse gasto? Nós que estamos iniciando aqui com uma mercenaria de 5 mil reais, nós vamos ter que entender o seguinte, nós não conseguimos fazer esse cálculo ponto a ponto. Até conseguimos, mas nós não temos interesse de fazer esse cálculo agora. Ou então você comprar alguém para fazer esse cálculo para você, não tem problema. Ou então você mesmo faz, por exemplo, você gastou 200 reais para comprar uma lâmina de MDF, por exemplo. Então você divide essa lâmina, esse custo dessa lâmina com o produto que você está fazendo naquele momento, mas aí você já sabe que você vai usar essa lâmina mais vezes. Então como que você divide esse produto, esse custo? Complica, não complica? Então a forma mais simples de você gerar lucro, pagar as contas e ainda assim ter uma reserva para manter esse seu produto funcionando, essa sua mercenaria funcionando, é importante que você multiplique por 3 vezes. Ou seja, vamos lá, matemática básica, galera, não tem segredo, né? O material, material não, o custo do produto foi 100 reais, tá? Multiplicado por 3 eu vou ter aqui 300 reais. Ou seja, se o meu móvel, o meu móvel lá, vai, vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar sempre porque foi o meu produto que vendeu mais, foi o Criado Mundo, né? Eu vendi bastante, vendi muito Criado Mundo até hoje, os desenhos que graças a Deus eu não faço, tem dado certo, que é lá daquela aula, lembra aquela aula de design, que é o que eu falei, que eu conversei com vocês, que a qualidade do produto faz a diferença? Foi aí que eu aprendi que todo o trabalho que eu tive de pesquisa, todo o trabalho que eu tive de desenho, não poderiam ser só o dobro, né? Vamos supor aqui 200 reais, né? Só o dobro do custo do material. Não estava pagando, não estava pagando, porque eu, antes de fazer aquele produto, antes daquele produto se tornar real, eu perdi tempo projetando, eu perdi tempo pesquisando, eu perdi tempo montando, eu perdi tempo fazendo teste, tentativo e erro, porque tinha um móvel que tinha uma curva, tinha um móvel que tinha uma diagonal, tinha um ângulo, isso tudo levou tempo para mim fazer, aprender e eu podia, eu tinha que agregar um valor aqui. Então, na minha vivência de vendas, na minha vivência de material, na minha vivência de entender como as coisas funcionam nos materiais, eu me prontifiquei a fazer esse cálculo, que é 3 vezes, né? Ah, vou pôr aqui, ó, 3 vezes o valor do produto. Tá bom, galera? É importante que vocês tenham isso em mente, é importante que o seu produto tenha esse valor agregado. Maravilha? Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aula.